Esse, esse é de maloqueiro, esse é de maloqueiro, quando solta essa no baile, vagabundo fica com o pé mexendo sozinho Os amigus é foda, os amigus é massa, os amigus é foda, os amigus é massa Os amigus é foda, os amigus é massa, os amigus é massa Os amigus é massa, os amigus é foda, os amigus é massa, dá pra ele, dá pra mim, dá pra ele, dá pra nós Então dá pros maloqueiros, o moleque é só feroz, então dá pra ele, dá pra mim, dá pra ele, dá pra nós Joga xereca na tropa, turma louca é feroz Os amigus é foda, os amigus é massa Os amigus é foda, os amigus é massa Os amigus é foda, os amigus é massa Puta, tá apaixonado e dá na xereca de graça Puta, tá apaixonado e dá na xereca de graça Dá pra ele, dá pra mim, dá pra ele, dá pra nós Então dá pros maluqueiros, o moleque é só feroz Então dá pra ele, dá pra mim, dá pra ele, dá pra nós Joga xereca na tropa, turma louca é feroz Bagardom Bagardom